Carro Mendes, agora aqui na 15 de novembro porque eu estou na Nissan Nixbarigui, chegou a sua hora de levar um japonês de verdade para sua garagem e esta é a hora aqui na Nissan Nixbarigui da 15 de novembro, mês de julho chegou e com ofertas imbatíveis, olha só a primeira, eu tenho para você aqui na Nissan Nixbarigui da 15 de novembro, Nissan Versa 1.0 completo a partir de 52.900, a partir de de 52.900 para esta semana, para começar o mês de julho, a Nissan Nixbarigui da 15 de novembro preparou Nissan Kicks SL, é o mais top da categoria por 99.900, 99.900, manda agora o whatsapp que está na sua tela, este whatsapp e entre em contato agora com a equipe de vendas da Nissan Nixbarigui da 15 de novembro, mais uma super oferta, Nissan Frontier LE, câmbio automático 4x4 a diesel, a partir de 164.900, eu disse 164.900, agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você a última unidade, Nissan Sandress, por apenas 78.900, 78.900, 78.900 e este vai com emplacamento, mais IPVA na faixa, então não dá para perder a oportunidade, vem para a 15 de novembro, vem para a Nissan Nixbarigui, afinal de contas, você merece levar para a sua garagem um japonês de verdade. O que é isso?